Boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês de forma virtual. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lúcia Helena Barros Rio e da Silva. Sou, às vezes, a titular da segunda vara especial de combate à violência doméstica e familiar em São Luís, Maranhão. Hoje, o nosso evento é alusivo aos três anos de instalação da segunda vara da mulher, qual é essa que eu sou a titular. Então, logo de abertura, eu quero só fazer os agradecimentos especiais ao presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Lourival Cerejo, ao desembargador corredor do desembargador Paulo Velten, ao desembargador diretor da Escola da Magistratura, desembargador Frois, também ao desembargador Cleones, que é o desembargador presidente da Coordenadoria Especial da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar aqui em São Luís, também aos queridos servidores da segunda vara especial de violência doméstica, porque este evento é alusivo ao nosso três anos de período de trabalho nesta unidade. Então, além dessas pessoas, eu agradeço muito também a Deus, porque ele vem conduzindo nossos trabalhos, nos dando disposição e sabedoria, também aos meus familiares, familiares dos servidores, porque compreendem, estão compreendendo o nosso trabalho desenvolvido, também ao Departamento de História da UEMA, o Departamento de História da UFMA, também a UEMA NET, que está favorecendo essa transmissão pela plataforma da UEMA NET, e também todos os órgãos envolvidos na rede de proteção à mulher aqui em São Luís. Então, eu dou minha saudação inicial a vocês também que estão aqui conosco, participando desse momento, todos que estão participando aqui. Então, como eu disse, a segunda vara é especialmente competente para proteger as mulheres aqui no município de São Luís. Nós contamos com 22 servidores, dentre eles oito oficiais de justiça para fazer cumprir as determinações, as decisões do juiz. Então, é um trabalho que é feito em conjunto, em equipe, na rede de proteção à mulher, e eu já faço uma referência muito especial a todos esses órgãos, porque é um trabalho que vem sendo feito com muita harmonia, muita dedicação, muito compromisso de todos esses órgãos. Então, senhoras e senhores, esta tarde, nós idealizamos esse momento. Convidamos a historiadora Melri Del Preore, convidamos as duas historiadoras maranhenses, que são a Tatiana Reis e a Marise Campos. A Tatiana é da Universidade Estadual do Maranhão, a Marise é da Universidade Federal do Maranhão. Aqui é um encontro de historiadoras. Por quê? O nosso trabalho de enfrentar a violência doméstica contra as mulheres é um trabalho que precisa sempre agregar novas pessoas, agregar novos conhecimentos, porque não se protege, não se... as mulheres não se enfrenta à violência isoladamente. Isso é um trabalho que tem sido... que está sendo feito com a prevenção e a repressão dos crimes. Então, nós estamos trabalhando também em campanhas, em projetos, sempre nesse sentido, de despertar, de informar as mulheres sobre esse problema que vem atingindo muitas mulheres, muitas famílias, atinge a família em cheio, filhos ficam desamparados e a gente precisa compreender a trajetória feita pelas mulheres. Daí eu vi, eu tive essa brilhante ideia. Eu não poderia ter feito um momento mais, assim, propício para homenagear os servidores, os parceiros do nosso trabalho, que não fosse esse, né? Ofertando a história das mulheres. As mulheres de resistentes a guerreiras, como foi o tema escolhido pela professora, doutora, Mery Delpriori, e que as nossas duas outras historiadoras maranhenses abraçaram esse momento, assim, com tanta disposição que eu estou aqui também para agradecer. Uma gratidão enorme a essas mulheres e eu sei que muitas outras pessoas que estão acompanhando nesta live também fazem a história das mulheres. Então, gente, esse é o nosso momento. A segunda vara da mulher, ela vem fazendo um trabalho importantíssimo. Medidas protetivas de urgência estão salvando vidas. As medidas estão na Lei Maria da Penha, taxa, é, elencadas no artigo 22 e nós estamos fazendo cumprir com o apoio de todos os outros órgãos do sistema de justiça aqui em São Luís. Nós, os servidores, servidores, eu agradeço demais aqui, eu honro a homenagens a esses servidores, porque a nossa produtividade é alta. Nós já recebemos há dois anos, estamos recebendo selo baixa processual, selo ouro da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão. Nós já proferimos 8.148 despachos, 14.301 decisões e 11.161 sentenças ao longo desse período de três anos e é um trabalho incansável, exaustivo, mas que vale a pena porque a gente tem a sensação sempre de dormir com a consciência tranquila. Então, gente, vamos apresentar as nossas homenageadas e estão também homenageando os nossos servidores hoje. Vocês foram muito bem escolhidas. A Mero, eu conheci no Fórum Nacional de Juízas e Juízas de Violência Doméstica, que aconteceu em São Paulo, novembro do ano passado. Ela é uma pessoa maravilhosa, além da excelente escritora, de renomada, assim, renomada. Ela tirou foto, ela me deu autógrafo e eu me apaixonei de plano pela abordagem que ela fez quanto a essa trajetória das mulheres. E as duas outras, eu tive agora esse momento de aproximação também, já estou encantada com tudo que elas fazem, ensinam os conhecimentos. Então, essa tarde é nossa, esse fim de tarde. Eu passo a palavra às... Pode ser a Marisa, pode ser a Tatiana, em seguida a gente pode falar com a Mero, né? Fazer essa abordagem para a gente. Muito obrigada a vocês três. Pode ser a Marisa, vamos? Não, então a Tatiana, vamos lá, escolhi logo. Tatiana, você que... Bom, gente, então, boa tarde a todos e a todas que nos assistem, que nos acompanham. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite da doutora Lúcia Relui, que tem feito um trabalho maravilhoso à frente da segunda Vale Especial de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher aqui em São Luís. Então, agradeço imensamente o convite e a possibilidade de poder dividir essa mesa, dividir esse momento com duas mulheres que são referências para nós, né? Primeiramente, a professora Mary Delpriori, que é referência no campo dos estudos sobre a história da mulher, corpo e violência, e que eu agradeço profundamente a possibilidade de estar aqui e poder dividir esse momento com ela, e também de poder dividir esse momento com a professora Marise, e a professora Marise é referência aqui para nós no Maranhão, no campo do estudo sobre mulheres aqui no Maranhão. Então, eu tenho só a agradecer o convite e a possibilidade de poder, no final de tarde, no dia de hoje, compartilhar, trocar com vocês conhecimentos acerca não somente do processo de resistência das mulheres a nível de Brasil, mas que a gente também possa refletir aqui sobre os implicativos no âmbito da violência contra a mulher. Bom, como a Lúcia já me apresentou, eu sou professora da UEMA, professora do curso de História da UEMA, e também sou professora do programa de pós-graduação em História, também da UEMA. Ao longo dos anos, eu tenho desenvolvido pesquisas sobre mulheres, sexualidade e violência, particularmente mulheres negras, na prostituição feminina aqui em São Luís, publiquei um material muito interessante, em que eu procurei discutir mais sobre como é que é um cotidiano, o cotidiano das mulheres negras inseridas na prostituição feminina aqui em São Luís, é um cotidiano marcado pela violência, uma violência que é legitimada, primeiramente, pelo fato de serem mulheres, por serem negras e por serem prostitutas. Nos últimos anos, eu tenho desenvolvido pesquisas sobre África, movimento de mulheres em África, particularmente, tenho procurado identificar e perceber um pouco mais sobre os processos de emancipação econômica de mulheres cabo-verdianas, o país africano aqui do outro lado do Atlântico, e que tem ampliado o meu horizonte em termos de perceber o processo de mobilização política do lado e de lado do Atlântico, especialmente no continente africano. Então, quero agradecer imensamente o convite e tenho certeza que hoje será uma tarde profundamente produtiva e enriquecedora para todos nós. Obrigada. Muito bem. Então, é a minha vez de falar, eu preferi mesmo que a Tatiana começasse, já que nós estamos aqui hospedadas pela Uemanete, então, ela como também representante da casa, então, eu acho que mais do que é justo que ela tomasse a palavra. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a doutora Lúcia Rilo e por este evento, né? É um evento extremamente importante, um momento de celebração e um momento de reflexão também. E uma comemoração que, envolta em muitas dores, ela também nos faz lembrar que, na verdade, nós nunca estivemos silenciados. E este momento em que se comemora os três anos da instalação da segunda vara especial de combate à violência doméstica e familiar da mulher é muito, muito significativo para que a gente retome essas histórias cotidianas, concretas, e a gente possa também refletir, não só nesse histórico de tudo que constrói, que alimenta e retroalimenta a violência, como o machismo, que diariamente mata, e mata muito, e matou ao longo dos séculos, mas também a gente possa lembrar que todas as que vieram antes de nós e as que estão aqui agora, também, sempre que foi possível, elas se levantaram, levantaram as suas vozes, criaram redes de solidariedade, redes de amparo, para que pudessem se posicionar contra as opressões impostas. Eu gostaria também de agradecer o convite para essa mesa, essa mesa, como eu falei, tão importante, que agrega motivo e tema tão caros para a nossa sociedade, e poder partilhá-la, como a Tatiana muito bem falou, com a doutora Lúcia Hilli, que é uma referência, uma inspiração para nós, de uma mulher que está à frente de um cotidiano concreto, de um enfrentamento concreto, esse enfrentamento, que nós sempre fazemos uma leitura, que a gente analisa através da história. E a doutora Lúcia Hilli, ela concretiza esse enfrentamento. Também, claro, eu não posso deixar de colocar a minha imensa satisfação de partilhar essa mesa com a professora Mary Delpriori, todos os meus trabalhos, seja o do mestrado, do doutorado, o do pós-doutorado, que teve como protagonista, sempre teve como protagonista mulheres, mulheres que, anônimas, se posicionaram, criaram brechas, observaram as brechas, e ali elas estavam na resistência. As leituras da professora Mary Delpriori sempre foram baliza para os meus trabalhos. E a queridíssima Tatiana Reis, que também é uma grande inspiração para mim, quanto mulher e quanto historiadora, quanto professora. Bom, eu só posso finalizar dizendo que esse ano eu sou professora da UFMA, Departamento de História, também sou professora na UFMA, do mestrado Prof. História, e esse ano eu comemoro 25 anos de Departamento de História da UFMA. Então, essa mesa, para mim, é um grande presente e mais um momento de um grande aprendizado com essas grandes mulheres que aqui estão. Muito obrigada. Posso falar? Entro direto. Bom, queridíssima Lúcia Helena, sem palavras, para agradecer o seu convite. Realmente, o nosso encontro em São Paulo não poderia ter sido mais simpático e ir num fórum realmente importante onde, na qualidade historiadora, mas sobretudo cidadã brasileira, eu senti o compromisso muito forte do nosso legislativo, do nosso judiciário, com questões que dizem respeito às minorias de uma maneira geral. Eu quero felicitar não só a você, à frente dessa bela empresa aí em São Luís, mas todos aqueles que orbitam à sua volta, seus funcionários, seus colegas, seus amigos, outros órgãos que exposaram esse belo combate e, como Marise disse muitíssimo bem, quer dizer, você hoje está catalisando essas experiências que a gente vem coletando ao longo da história e, ao mesmo tempo, reverberando, mostrando que hoje o Brasil está mais atento às suas mães, às suas mulheres, às suas filhas e que é justamente o judiciário que está se ocupando disso. Um prazer enorme também estar com as minhas colegas, a Marise e a Tati, a Tati e a Marise, grandes historiadoras, fazendo trabalhos importantes, então a ideia hoje é trocarmos aqui confortavelmente, amigávelmente e falarmos das nossas avós, das nossas ancestrais, dessas mulheres que, obviamente, foram vítimas da violência. Aliás, enquanto estivermos aqui conversando, em duas horas, uma mulher terá sido assassinada aqui no Brasil. Ela terá sido assassinada como nos anos 80, voltando de férias do Rio de Janeiro, foi assassinada a esposa de um grande industrial mineiro, Belo Horizonte, esse assassinato vai encher as páginas de jornais, porque não só ele a cobre de balas e ainda esquarteja e joga as partes na Pampulha, mas pelas razões pelas quais ela foi assassinada. Ela foi assassinada nos anos 80, quem lembrar bem do que foram os anos 80, grande momento de emancipação sexual, revolução sexual bombando, foi antes da chegada da AIDS, praia, lazer, o Brasil estava crescendo e nesse momento essa mulher é assassinada porque ela passa a usar biquíni, ela passa a fumar e ela passa a assistir um seriado que na época era estrelado pela Regina Duarte, intitulado Malu Mulher, que contava justamente a história de tantas brasileiras, mulheres que haviam se divorciado, lembro que nos anos 80 houve um pique enorme de divórcios por conta justamente dessa grande revolução da moral brasileira, era uma socióloga, uma mulher que pensava e era uma mulher só, então esses foram as três razões pelas quais essa nossa irmã do passado foi assassinada e o mais interessante e esse é o meu eixo aqui é que quando nos debruçamos sobre os comentários que são feitos na mídia, jornalistas que sempre repetem um pouco as mesmas frases, os culpados são o patriarcado e o machismo da sociedade brasileira. Eu digo sempre como historiadora que é preciso pensar a história das palavras, machismo e patriarcalismo tem como palavras história. Se olharmos nos dicionários fim do século XIX até os anos 1950, nós vamos ver que essas palavras são sinônimo de alguém que é acolhedor, de alguém que é provedor, de alguém que cuida, ele é um patriarca, daí vem o patriarcado. A partir dos anos 70, com o movimento feminista, o patriarcado vai ser definido como um sistema de exploração em que o homem manda, o homem bate, o homem violenta a mulher e, portanto, o sistema de dominação no qual a mulher é subiça e paga o preço altíssimo por cela. Se nós formos pensar a nossa história e a maneira como os papéis femininos vão se desenhando ao longo do tempo e de como a cada vez que nós fugimos a esses papéis nós somos punidas, nós somos castigadas, valeria a pena lembrar que quando os primeiros europeus chegam às praias brasileiras trazendo o seu patriarcado, eles vão misturar o seu patriarcado com outros patriarcados que virão que virão das Áfricas no plural como diz muito bem o africanólogo Alberto da Costa e Silva que a África é um continente muito complexo com nações muito diversas culturas muito diferentes mas atravessada por um violentíssimo patriarcalismo que até hoje defende a poligamia defende toda a forma de controle sobre a sexualidade feminina através da decisão do clitóris e através da infibulação que tem na figura do grande papai esse homem que tem uma progene enorme que valoriza a procreação e que persegue a mulher estéreo que bate na mulher estéreo também aí nós vemos uma carga de patriarcalismo extremamente violenta esse patriarcalismo está chegando no Brasil já a partir dos anos 1530 e 1540 e aqui esses dois patriarcados vão se misturar com o dos nossos povos originários que viviam naquilo que os arqueólogos e historiadores chamam de neolítico superior lembrando que desde o paleolítico superior portanto desde que o homem sai da caverna a divisão sexual de tarefas tendo homens fora mulheres dentro homens na guerra e na sobrevivência mulheres na procriação é um pouco o fio condutor dessa digamos dessa grande configuração que eu diria que é transhistórica e transcultural porque ela atravessa todos os momentos da história e todas as culturas bom com os europeus nós vamos receber um patriarcado que vem consolidado nesse momento que vem com o molho das grandes das grandes reformas religiosas a despeito de estarmos aí no renascimento o homem o centro do universo a ciência dando os seus primeiros passos a imprensa inventada esse é o momento da grande diabolização da mulher e uma diabolização que justamente vai se valer dessa imprensa recém inventada para através de pastorais através de sermões através de livros e de imagens descrever essa criatura terrível que conversou com a serpente no paraíso e graças a quem nós temos que parir com dor trabalhar e comer o sal da terra com enfim o nosso esforço e suma a ela se deve todos os males a ela se deve a expulsão do paraíso e portanto uma imensa perseguição queima as bruxas nas grandes guerras religiosas ninguém poupava de passar a fio de espada mulheres e crianças portanto essa satanização da mulher que foi muito bem estudada pelo Jean Delumont meio que determina essa inferioridade feminina como se não bastasse esse pano de fundo que interessa obviamente aos estados modernos que estão se constituindo e que terão na igreja seus grandes aliados nós temos também a medicina do século XVI XVII e XVIII que vai exposar essa ideia da inferioridade da mulher aqueles que têm acesso a bibliotecas com livros dessa época e sobretudo livros de médicos a Biblioteca Nacional inclusive está digitalizada é fácil de consultar não terão nenhuma dificuldade em ver descrições da mulher como um ser menor ela é como dizia Lutero um animal acessório e ela é biologicamente um animal acessório ela é fraca enquanto o homem é forte ela tem ossos frágeis enquanto os ossos masculinos são fortes as suas carnes são moles a do homem é dura o aparelho sexual masculino é externo é para ser exibido ele representa a força virilidade do homem o da mulher é escondido representando essa necessidade de castidade a qual ela é obrigada então nós temos a medicina exposando essa inferioridade e determinando que a única função da mulher é a reprodução nós vamos ver que esse é um fio condutor que atravessa séculos nós vamos conseguir percebê-lo até por volta dos anos 30 40 do século 20 o que nós vamos ter nos primeiros séculos de colonização obviamente uma enorme mestiçagem a mestiçagem como dizem alguns não é absolutamente uma ilusão de ótica ao final do século 18 nós vamos ter 40% da população brasileira de pardos e essa mestiçagem se fará através das chamadas famílias plurais quer dizer não há mais essa ideia de que havia uma família patriarcal patriarcal eram as relações estabelecidas entre homens e mulheres como bem mostrou o historiador Ronaldo Vainfas mas a família patriarcal tal como a desenhou Gilberto Freire serve para o nordeste do Brasil o restante do Brasil nós vamos ter essas famílias plurais feitas de casais concubinários de casais em ligações consensuais de cidades que se esvaziam de homens como é o caso de São Paulo durante o século XIX onde nós temos uma grande maioria de população feminina e dentro desse mundo agrícola é bom lembrar que 90% da população estava voltada para a agricultura mulheres que na maior parte das vezes estão ali dividindo como já se fazia em todo o mundo que é um grande campo agrícola dividindo tarefas dividindo deveres cuidando dos filhos basta a gente ver os testamentos do século XVII e XVIII que foram transcritos as mães que ao morrer pedem que seus filhos aprendam a ler a escrever e a rezar portanto uma preocupação com a progenitura mas um lugar eu diria se não de igualdade de uma grande partilha de tarefas que garante a sobrevivência do casal se os sociólogos paulistas como Florestan Fernandes insistiram durante muito tempo que escravo não tinha família que a vida do escravo era de uma anomia absoluta hoje nós temos trabalhos absolutamente sensacionais que foram capitaneados pelo Manolo Florentino e que mostram que era raríssimo uma criança negra escrava não nascer dentro de uma família escrava portanto essa família é de fundamental importância como forma de resistência e de sobrevivência para essas pessoas o propalado infanticídio de crianças escravas ou aborto de mães escravas também hoje está mais para mito do que para realidade uma vez que nós sabemos que todas as crianças eram importantes como força de trabalho e hoje já há muitos trabalhos sobre famílias escravas mostrando que a preocupação tantas vezes de mães alforriadas alforriarem os seus filhos logo era para poder unir a família mas sobretudo unir a força de trabalho e isso não é uma prerrogativa de mães alforriadas ou de ex-escravas mas de todas as mulheres que vão poder contar isso eu mostrei recentemente através de um livro onde eu trabalho com os memorialistas que qualquer criança branca pobre a partir de 4 ou 5 anos estava trabalhando dentro da família então essa ideia de uma família plural que ao mesmo tempo agrega ao mesmo tempo é trabalho ao mesmo tempo é esforço é também fonte de muita violência porque o homem se permite bater na mulher eu lembro que a jurisprudência na época recomendava que as mulheres fossem castigadas moderadamente se elas assim o merecessem o castigo físico era considerado um corretivo e esse corretivo era aplicado a escravos a mulheres e a crianças obviamente em quantidade e variedade singular mas o castigo físico como mostrou muito bem a Silvia Lara fazia parte do cotidiano e fez parte até muito recentemente da nossa e de outras culturas então esse foco familiar foco de tensão foco de violência mas também foco de sobrevivência e é dessas famílias plurais que nós vamos ver surgir aquelas mulheres tão bem analisadas pelo crítico literário Antônio Cândido as viragos as mulheres que tomam à frente das suas casas perdem os seus companheiros ou seus companheiros se vão e elas então manipulam com cordas invisíveis o destino dos seus filhos fazem um casar com quem elas querem fazem o outro trabalhar com quem ou como elas desejam então essas essas famílias que muitas vezes são constituídas por mulheres viúvas ou que foram abandonadas com agregadas irmãs tias velhas uma mãe seus filhos os filhos que vão chegando de outras unhões isso se vê muito claramente sobretudo nas listas nominativas que era uma espécie de lista do IBGE do século XVIII para São Paulo essas mulheres realmente elas têm uma força e um poder muito grande que são elas que concentram a produção da casa o dinheiro da casa e determinam também o futuro dos filhos há vários trabalhos de demógrafos historiadores como Carlos Bacelar mostrando como são essas mulheres que vão determinar quais são os filhos que vão abrir fronteiras ainda em terras que não estão ocupadas não só espraiando óbvio a atividade agrícola por todo o Brasil mas garantindo que esses filhos tenham também o seu chão seu chão para plantar então eu vejo esse período colonial um período que vai tentando modelar a mulher dentro da casa e o mais interessante vai tentando modelar a sexualidade da mulher dentro da casa isso por quê? porque o concílio de Trento que havia se realizado em 1537 determina que o matrimônio tem uma função para ser abençoado para ser tolerado por Deus porque afinal de contas dentro do matrimônio vai haver sexo o sexo é uma coisa suja todo o esforço da igreja católica durante séculos inclusive com a fundação de conventos e mosteiros foi fugir do sexo mas a relação sexual do casal o chamado débito conjugal pode ser e deve ser incentivado no momento que ele cumpra determinadas regras e aí o Conselho de Trento vai inventar dois instrumentos que vão trabalhar em pinça para esse adestramento sexual do casal um deles é o confissionário confissão era obrigatória era anual e o outro são os famosos manuais de confessor onde nós podemos acompanhar o que era lícito ou o que não era lícito então não são lícitas todas as posições sexuais que contrariam aquilo que nós chamamos prosaicamente de papai e mamãe a mulher sobre o homem foi por conta dessa posição que Deus mandou o dilúvio de Noé a mulher de quatro porque animaliza um ato que Deus quer sagrado os ósculos ou beijos também são absolutamente proibidos assim como chamados tocamentos desonestos essa expressão que aparece em todos os manuais de confessor para determinar qualquer forma de erotização desse encontro de corpos isso vai funcionar podemos imaginar que no Brasil colônia sem bispados com um clero completamente devasso com cubinas será que isso funciona? é interessante que se formos cotejar a documentação das visitas da inquisição e ela vem ao Grão Pará e ao Maranhão aqui no século XVIII se nós formos comparar a documentação do século XVI o que nós vamos encontrar? nós vamos encontrar casais para quem essa sexualidade tem uma enorme liberdade coitoral coito anal sodomia largamente praticada entre homens e mulheres pedofilia também embora não tivesse essa acepção nem essa compreensão mas enfim nós vamos ver que esses pecados da carne como tão bem estudou Luiz Motti Ronaldo Vanifas e tantos outros estão muito presentes no cotidiano das famílias plurais mas ao final do século XVIII se nós vamos pegar os processos de divórcio nós vamos encontrar uma série de mulheres que querem se separar dos seus cônjuges porque não querem praticar esse tipo de sexo não querem coito anal não querem coito oral então nós vemos que essa esse projeto que nasce lá atrás no Conselho de Trento ele vai durante 300 anos modelar os comportamentos e a mulher vai ter cada vez mais sobretudo a mulher casada esse papel é o princípio de ser a mãe distinguindo-se daquela mulher que está na rua e que é a outra é a outra mulher com quem o homem então terá seus momentos de lazer erótico o seu coito como ele quiser enfim sem essa obrigatoriedade de cumprir a risca todos os mandamentos da igreja para o casamento e para a esposa então já temos aí dois papéis bastante definidos no final do século XVIII a mulher da casa a mulher da rua e isso ao longo do século XIX só vai aumentar só vai se agudizar podemos falar em mulheres independentes do período colonial sem dúvida nenhuma os viajantes que passam pelo Brasil no século XVII no século XVIII que deixam aqui os seus registros vão ver mulheres atrás dos balcões fazendo comércio vão ver essas mulheres vender os seus quitutes se são escravas de ganho portanto acumulando o seu dinheiro interessante saber que ao final do século XVIII a segunda classe mais rica da capitania de Minas Gerais é constituída por negras e pardas forras que haviam acumulado tantos bens quanto a primeira classe que era dos homens livres essas mulheres têm bens elas têm propriedades elas têm joias elas têm escravos elas têm prata elas têm tecidos ricos quantos sermões e quantas enfim quantas admonestações não vêm da igreja para essas mulheres que frequentam a missa vestidas com joias com tecidos que a legislação portuguesa eles vedavam ter se brocados com ouro com prata então nós temos ali uma acumulação de capital um elevador social que antigamente não víamos é um mito da mulher negra escrava abusada estuprada o tempo todo esse é um mito que também está sendo muito revisto pela historiografia estão aí os trabalhos da Sheila de Castro Faria do Eduardo Paiva e de todos os seus epígonos não vou ficar aqui citando nomes mas mostrando que a relação sexual muitas vezes ou a família plural de uma mulher negra e parda cativa ou forra podia ser uma forma de elevador social que permitiria essa mulher não só a sua forria mas a forria da sua família então nós temos aí mudanças que mostram como essas mulheres existem como elas se saem como disse a Marise muito bem no início da sua fala onde estão as brechas século XIX nós vamos ter um começo daquilo que chamaríamos hoje de vida pública para opor a uma vida privada a privacidade vai se construir ela vai se construir com o aburguesamento da sociedade brasileira e a vida pública também através de todos os eventos políticos pelos quais o Brasil vai passar a sua independência onde nós já vamos ver isso é muito interessante não só o papel da arquiduquesa Leopoldina e depois Imperatriz Leopoldina recebendo de mulheres baianas e mulheres paulistas listas assinadas pedindo que essas pedindo que ela apoiasse a independência do Brasil então outro mito que cai por terra das mulheres analfabetas a brasileira analfabeta cacinhar a idiota na rede sendo abanada pela escrava analfabeta não essas mulheres escreviam elas vão participar do movimento da independência a própria arquiduquesa e futuro imperatriz malgrado a vida infernal que teve com Dom Pedro I ela quem vai receber os batalhões de mercenários que vem da Irlanda que vem da Inglaterra que vem dos vários estados que depois vão compor a Alemanha a vez que o inglês de Dom Pedro I era macarrônico ele falava também pouco francês é a Leopoldina que vai tomar a frente e participar organiza-se uma vida de corte no Rio de Janeiro os teatros começam a ser o palco para óperas para encenações as mais diversas fora as festas religiosas que agora com a presença da corte de aristocratas portugueses vai ganhar um fulgor diferente vai ganhar uma tonalidade diferente e assim chegamos as famosas obviamente a saída de Dom Pedro I a abdicação de Dom Pedro I e depois as guerras regenciais vão nos dar a ver também que essa mulher que agora está no pequeno comércio essa mulher que está fazendo a sua venda de ganho essa mulher que está tocando a sua fazendola essa mulher que é uma pequena agricultora que é dona de um engenho cada vez mais vai estar presente na descrição dos viajantes europeus que vem passando pelo Brasil e quantas mulheres é absolutamente fascinante Chaves a cinta arcabuz as costas como foi o caso da Condência de Barral durante o grande levante dos nagôs em Salvador no Recôncavo enfim essas mulheres estão ali lidando com seus bens acumulando bens cuidando cuidando da sua sobrevivência cuidando do futuro dos seus filhos e nós temos aí algo que vai se desenvolver ao longo do século XIX que vai ser fundamental para levar a mulher para a vida pública que é o letramento com os estrangeiros e com a abertura dos portos nós vamos ver o desaparecimento do padre cura que ensinava para jovenzinhas primeiras letras tartamudear algumas palavrinhas em francês o piano e agora nós vamos ter escolas privadas para jovens de elite ao mesmo tempo que vamos ter ao longo do século XIX o crescimento de escolas privadas para escravos escolas profissionalizantes que vão ou ensinar costura ou vão ensinar cozinha mas que vão dar uma eu diria algo mais a essas jovens mulheres que uma vez alforreadas poderá lhes permitir ganhar a vida com dignidade nós vamos ver que o letramento e esse é um tema maravilhoso também que tem sido estudado recentemente escravo não lê escravo não sabe ler não havia letramento inclusive de africanos que saem alfabetizados da África para o Brasil aprendiam a ler e a escrever com companheiros de cativeiro com quem cuidava esqueci agora me desculpem falhou o nome mas enfim quem cuidava ali dos escravos que ficavam naqueles grandes casarões esperando serem embarcados ou aprendiam na viagem nós vamos ver também através de iconografia dos viajantes escravos lendo mapas apontando para o estrangeiro uma coisa ou outra à medida que o jornalismo estoura nos anos 1830 e 1840 durante as regências nós vamos ter milhares de jornais pelo Brasil todo nós temos escravos que aprendem a ler jornal que leem para outros escravos homens negros que começam a se tornar grandes letrados eu vou citar aqui dois exemplos o Montezuma que acaba como conselheiro de Dom Pedro II e o Visconde em Omirim com grandeza que vai trazer o romantismo para o Brasil são negros que vão estudar fora do Brasil primeiro estudo em Coimbra segundo estudo em Paris é diplomata em Paris volta para o Brasil vai se transformar em presidente do Banco do Brasil e depois ministro da Economia esses homens todos tiveram o letramento em casa são filhos de mulheres simplíssimas o em Omirim o Torres Homem é filho de uma vendedora de uma quituteira que vendia enfim numa praça no Rio de Janeiro seus quitutes então essa coisa do letramento vai pegando homens e mulheres e vai também apontando para um elevador social que vai funcionar ao longo do século XIX eu lembro que esse letramento chega também para mulheres negras uma vez que nós temos hoje trabalhos de historiadores mostrando que a partir de 1871 e da lei do ventre livre são essas próprias mulheres que vão escrever para juízes ou dizendo que os seus filhos não foram libertos ou pedindo a alforria dos seus filhos elas estão ali ferozmente defendendo as suas famílias muitas vezes querem também a liberdade dos seus maridos ou estão defendendo a sua própria alforria mostrando que foram enganadas pelos seus senhores então nós temos também essas mulheres extremamente focadas na questão do letramento o letramento que volto a dizer vai dar na segunda metade do século XIX numa população enorme 56% de pardos no Brasil com inúmeros advogados jornalistas médicos enfim tudo isso está sendo cada vez melhor estudado então o letramento vai jogar a mulher aonde? vai jogar a mulher na vida pública nós temos aí eu diria a primeira rachadura no pezinho do patriarca o patriarca está lá poderoso em cima do seu enfim da sua coluna achando que a sua mulher está em casa ela está completamente deserotizada porque ela só faz filhos ela está parecida com Nossa Senhora ele está parecido com São José ela é a mulher burguesa do macineiro eles vão criar o menino Jesus e seus filhos juntos eu lembro vocês tiverem a oportunidade de olhar nos museus de arte sacra e vocês aí tem um as imagens de Nossa Senhora até o final do século XVIII são imagens de mulheres decotadas com Nossa Senhora do leite o seio está mostrando Nossa Senhora do barriga de grávida está mostrando são mulheres sensuais são mulheres que enchem os tetos das igrejas mineiras com extrema sensualidade inclusive a Nossa Senhora pintada pelo mestre Ataíde em ouro preto é uma Nossa Senhora mulata belíssima que era a companheira dele numa família plural mas a partir do século XIX a roupinha da Nossa Senhora está fechada até lá em cima ela virou uma figura completamente enfim à parte a gente vai ver que a poesia e a literatura vão investir muito nessa mulher pura inalcançável os poetas todos românticos vão louvar essa mulher cada vez mais distante inatingível não é que é preciso venerar que é preciso só olhar o pezinho como é pequenininho as mãozinhas como são delicadas dentro da luva ela é intocada intocável essa é a mulher burguesa do século XIX e esse é o padrão cada vez mais forte da mulher mãe nós vamos ver que até a medicina vai controlar enormemente o coito conjugal eu lembro sempre que a casa burguesa da segunda metade do século XIX vai ter quarto para o casal vai ter a cômoda de Santos que fica olhando o que está acontecendo em cima da cama vai ter o crucifixo também que fica batendo no alto da cama quando a cama se movimenta então tudo isso é alvo ali de especulação religiosa é pecado não é pecado os casais de camisola com uma abertura na frente em geral com um bordadinho Deus proteja-se lá então tudo consagra essa deserotização mas as mulheres estão escrevendo elas estão escrevendo quando começa já Mísia Floresta em 1834, 1837 com o famoso livro dela Injustiça dos Homens em que ela faz um grande libelo em favor da educação das mulheres contra os casamentos arranjados e convidando as mulheres a andarem com a sua própria perna é um texto absolutamente pioneiro da nossa primeira feminista nós vamos ver as mulheres participarem também das guerras regenciais como jornalistas no Rio Grande do Sul durante a farroupilha nós vamos ter jornais de mulheres que vão defender a independência do Rio Grande do Sul do Império Brasileiro tocados por mulheres dirigidos por mulheres vamos ter várias jornalistas que vão aparecer mas é sem dúvida nenhuma o momento da abolição que vai convidar as mulheres mais diversas a participarem através de textos através de poemas através de concertos de piano da vida pública quer dizer a mulher começa a entrar ali na vida pública lembro também duas imensas escritoras negras que vão surgir nessa época Maria Firmina dos Reis que vocês todos conhecem de Cori Salteado e a Alta de Sousa que vão ser dessas mulheres que vão tomar a pena para falar enfim da situação da mulher da situação de subserviência maioria delas faz das suas heroínas heroínas que esposam esse modelo da mulher inatingível da mulher boazinha da mãe de família que quer se casar mas nós temos nessa participação grande eu lembro até aqui uma garota Alice Clap filha de um grande abolicionista do Rio de Janeiro que vai ela também escrever aos 16, 17 anos em favor da abolição abolição foi um momento em que a mulher sai de casa ou muitas vezes até apadrinhada pelo marido que é uma abolicionista ou então por livre espontânea vontade como foi o caso de músicas que mulheres pianistas que fizeram enfim shows concertos em benefício da abolição e o outro momento é o momento da república também em que nós temos a família toda do Benjamin Constant participando do movimento republicano e mulheres de militares participando do movimento republicano então a mulher está se deslocando dessa privacidade desse mundo onde a prioridade é o filho não é o marido não é a vida sexual não é a vida matrimonial mas é a vida como mãe e ela então entra para o século XX século XX vai trazer muitas mudanças é o novo pelo novo até a própria república simbolizava isso a vontade de ter um país moderno os bota abaixo em toda parte Recife posteriormente final do século em Manaus pelo grande Eduardo Ribeiro Maranhense aí dessa de São Luís enfim São Paulo Rio de Janeiro cidades onde os trilhos do bonde cortam as cidades as avenidas são largas a velocidade há uma entrada da mulher no mercado de trabalho ainda com atividades muito digamos muito cuidadosamente escolhidas me lembro sempre da da Zélia Gattai mulher do Jorge Amado que nas memórias dela conta que quando o pai dela perde tudo na revolução de 30 a irmã Magélia dela quer trabalhar e o pai que era um anarquista diz não mulher lugar de mulher é na cozinha você vai aprender a cozinhar você não vai trabalhar coisa nenhuma ela quer ser secretária o apelo já da cidade grande atraindo a mulher para exercer na vida pública outro papel ela pode ser comerciária ela pode ser enfim ela pode ter uma infinidade de atividades que a permitam sair de casa grande revolução foi a industrialização a industrialização vai botar a mulher atrás da máquina e vai dar já desde o final do século XIX e sobretudo início do XX um salário uma condição ela vai sair de casa cedo ela vai trabalhar por um salário inferior ao do homem ela vai trabalhar de 12 a 13 horas sem interrupção em fábricas que não tem banheiro feminino onde ela não pode esquentar a comida ela muitas vezes vai perder o filho ela vai abortar porque ela trabalha excessivamente até 1943 Getúlio Vargas criar toda uma legislação de proteção ao trabalho feminino são épocas inclusive em que a mulher vai ficar sobre os fogos do marido do pai que considera a fábrica e essa liberdade de ganhar dinheiro de trabalhar muitas vezes ao lado do homem ou tendo um chefe homem como uma forma de trabalhar um bordel entre os anarquistas sobretudo que vão revolucionar a escola pública brasileira vão fazer as primeiras greves no Brasil o medo da mulher que trabalha é alguma coisa considerável eu lembro também que essa vigilância da medicina sobre o corpo da reprodutora dessa mãe deserotizada vai chegar um ponto nessa virada do século XIX para o XX que foi muito bem estudado pela Raquel Soiette e pela Magali Engels de mostrar que essa mulher que não é reprodutora dessa mulher que não tem filhos que não quer tê-los ou que gosta muito de fazer sexo é o lugar dessa mulher é o hospício Dom Pedro II nós vamos ter milhares de internações de mulheres que são consideradas linfômanas cujo desejo sexual também pode aparecer na forma de histeria então essas mulheres todas são encaminhadas são hospitalizadas e vão ficar junto a alienados a alcoólatras a sifilíticos para os hospitais serviam para botar todo mundo que estivesse fora dessa ordem higiênica e eugênica confinado então nós temos todo esse movimento também de patrulhamento sobre a sexualidade da mulher mas a partir eu diria dos anos 10, 15 tudo isso muda muito porque chega ao Brasil o rádio o rádio vai ser um elevador social espetacular para milhares de mulheres pobres basta pegar a biografia de quem vocês quiserem Ângela Maria Isete Cardoso são mulheres que vêm de camadas muito desfavorecidas muitas delas inclusive habituadas a cantar em igrejas e a partir daí tornam-se grandes estrelas óbvio que sempre estrelas muito vigiadas a própria revista do rádio que na época vai ser uma espécie de revista caras vai sempre consagrar aquela cantora que é casada que tem filho que gosta de morar em casa as entrevistas são sempre o que você gosta de fazer para o seu marido jantar essa valorização da mulher em casa apesar de oferecer uma alavanca para a vida pública e um ascensor social ao mesmo tempo modela engessa a santa mãezinha volto a dizer sempre esses dois padrões que as imagens e as revistas que vão proliferar nessa época vão sempre bombar sempre bombeando essas duas imagens a mesma coisa nós vamos ver no cinema o cinema chega também nessas décadas primeiro o cinema mudo depois o cinema falado o Brasil vai ter diretoras de cinema que é uma coisa absolutamente genial mulheres que vão dirigir homens que aliás não queriam obedecer elas contam é um inferno ninguém dava não prestava a menor atenção no que elas falavam tinham que filmar mil vezes porém o assunto do filme era sempre o triângulo amoroso a história é sempre a conquista do homem desse príncipe encantado de um lado a mulher boazinha de um lado a mulher mazinha mulher da casa mulher da rua e essa eu diria essa ingestão permanente dessa binaridade que nós vamos ver que vai se esticar até os anos 80 segunda guerra mundial muita influência americana muita influência americana de juventude transeada as meninas as meninas começam a romper com esses padrões muito herméticos de comportamento aliás uma coisa interessante que vale a pena lembrar o Getúlio Vargas durante a ditadura ele vai apostar em duas coisas primeiro em adestrar a mulher operária junto com os bispos brasileiros ele vai fazer um movimento enorme de que o operário não seja casado com a operária mas que a mulher do operário esteja em casa esperando por ele cuidando dos filhos para que evitar que os filhos não estudem que os filhos não vão para a rua quer dizer essa ideia ainda do triângulo familiar da sagrada família ele vai fazer um investimento enorme nesse sentido por outro lado nós vamos ter durante o governo de Getúlio as primeiras cartilhas sobre educação sexual quando hoje está se discutindo no século XXI se deve ou não ter educação sexual é bom lembrar que um ditador fez uma cartilha de educação sexual para os brasileiros primeiro porque ele estava muito preocupado com a virilidade dos brasileiros estávamos aí até a primeira e segunda guerra mundial ele precisava de um exército e a questão da masturbação e do homossexualismo preocupava muito as autoridades então essas cartilhas são feitas para jovens óbvio para meninos com fotografia imagens desenhos explicações sem páginas e para meninas com leitura proibida para moças com menos de 19 anos e acima de 19 anos se estivessem noivas com informações muito sumárias muito sintéticas sobre sexualidade o que mostra corroborando estudos feitos por sociólogos como a Maria Helena Trigo que a mulher brasileira não sabia nada sobre sexo essa ideia que lhe foi passada de geração em geração que a maternidade era fundamental que a família era mais importante que o casamento era tudo de bom faz da mulher brasileira uma analfabeta total um sexo a ponto de nos anos 40 e 50 surgirem as primeiras manuais de sexualidade para os casais em que o homem o marido deveria ensinar a mulher a ter relações sexuais porque as primeiras noites de casamento era um verdadeiro horror muitas mulheres capulindo pela janela pela porta porque não sabiam o que lhes ia acontecer Maria Helena Trigo conta isso muito bem e ela diz que saber alguma coisa sobre sexo era realmente estar pecando no coração na mente então a mulher tinha que ser ensinada pelo homem patriarca de sempre fazer no seu papel do grande detentor do saber sexual mas eu lembro também isso é muito interessante o Evaldo Cabral de Mello já vinha mostrando isso na história da vida privada que o final do século XIX é o século do final das casas grandes então esse patriarca que meio que atravessa o século XIX no seu engenho na sua fazendola enfim esse Brasil agrícola que vai ser completamente fagocitado pela vida urbana do século XX ele também vai dar mais uma mais uma machadada nos pés do patriarcado o pai já não manda nada os filhos vão estudar em São Paulo no Rio de Janeiro na Bahia eles saem do norte nordeste descem vão casar com o que eles quiserem os pais não mandam mais nos casamentos como o pai do Joaquim Nabuco tentou mandar no casamento dele os pais não dizem mais o que os filhos devem ou não fazer quando os filhos voltam para o engenho é para tocar o engenho da maneira que eles querem ou o comércio da maneira que eles querem há uma espécie de ocaso do patriarca e ao mesmo tempo o início de um preconceito ao homem velho o homem velho não é mais o detentor de todos os saberes ele está enfraquecido ele está fora de moda os políticos são cada vez mais jovens e nós vamos ver então esse esse declínio do patriarca já se acentuando eu lembro também que os anos do Getúlio são os anos do voto feminino não posso esquecer aqui de falar da Berta Lutz e falar da nossa primeira deputada negra Antunieta de Barros eleita em 1901 pelo estado de Santa Catarina ela é uma professora é uma jornalista e é uma mulher que muito antes do movimento negro que só vai aparecer lá pelos anos 20 e 30 ela vai como já tinha sido feito aliás por outros intelectuais até na metade do século XIX tentar proteger o povo negro e sobretudo as mulheres negras ela vai ser a primeira voz na vida política nesse sentido lembro a vocês depois da guerra os anos chamados anos dourados em que as mulheres completamente inebriadas na leitura das revistas femininas vão seguir aqueles conselhos do tipo se o seu marido está pulando a cerca finja que não viu converse sobre amenidades faça um bom jantar não o reprima não corra para abraçá-lo quando ele chega do escritório que ele está cansado pode estar vindo também de um ponto com a outra mas enfim os conselhos eram mais ou menos esse se ele quiser fumar charuto de noite na cama não seja chata deixa ele fumar enfim as revistas femininas que foram muito bem estudadas pela Carla Pinsky trazem muito dessa mulher sumiça que se vende a vida burguesa e agora então com a importação de ceradeira máquina de lavar ela acha que ser abelhinha trabalhadora é o máximo do programa então nós temos aí o esvaziamento dessa potencialidade feminina que vinha vindo bem né e que vai ter com uma grande digamos fustigadora uma cronista que eu recomendo quem trabalha com mulher nesses anos 50, 60 que leia que a Carmen da Silva ela vai botar o dedo na ferida ela vai dizer mas escuta os neves brasileiros podem ser tudo podem ser comerciárias podem ser telefonistas podem ser secretárias podem ser tudo que elas quiserem porque é que elas preferem ficar em casa agradando o homem a tônica dela né durante esses anos 60, 70 vai ser bem esse a chegada da pílula no Brasil vai mudar completamente os comportamentos ela tem como pano de fundo a revolução sexual que está sendo feita nos campi americanos né pelos hippies pelo rock and roll pela batida pesada do rock misturado com mescalina com drogas depois nós temos mais de 68 na França também com o famoso slogan amar os uns sobre os outros enfim há uma grande revolução sexual nesse momento aparecimento dos primeiros movimentos feministas né hoje chamado pela historiadora de segunda onda que a primeira estaria lá atrás já com as sufragistas e com a Berta Lutz mulheres que são em geral brancas são universitárias são de classe média alta né que tem muita dificuldade em conversar sobre aborto por exemplo com as operárias onde elas vão fazer vão digamos ativamente tentar difundir as ideias feministas ou então as operárias tem muita dificuldade também de aceitar as lésbicas que estão participando do movimento feminista e que também são ironizadas pelas heterossexuais a onda ela é cheia de fragmentos né tá difícil ali até o movimento LGBT vai tá muito partido quando tem início aí nos anos 70 80 essas digamos essas tomadas de posição com a libertação da mulher da gravidez e desse papel de reprodutora de mãe que acompanha tanto é bom lembrar que a brasileira vai mergulhar de cabeça num mundo de consumo é interessante a gente não pode perder de vista isso esse consumo que começa lá atrás do século XIX com a importação do pó de arroz da água de colônia da roupa estrangeira da luva do chapéu da botina agora já nos anos 80 a mulher brasileira que saiu de uma ditadura que como diz muito bem o Daniel Arel Reis foram anos de chumbo misturados a anos de ouro que ganhou-se dinheiro o Brasil cresceu as estatais criaram milhares de empregos o brasileiro passa a ter acesso a fusca televisão férias décimo terceiro então tudo isso joga o brasileiro no mundo do lazer as praias se enchem é biquíni é o verão da lata da maconha é a noite a balada as novelas dança indês enfim a mulher brasileira ela está de cabeça nessas mudanças todas é o pico dos divórcios depois de tantos anos de estabilidade trauma da mulher desquitada que era vista como uma peixe ferada e aí nós vamos ter talvez uma enorme enorme reação de violência contra a mulher eu lembro que eu comecei tratando desse assassinato brutal mas houveram outros famosíssimo assassinato da Ângela Diniz na Praia dos Ossos em Búzios em que o assassino saiu aplaudido do julgamento por mulheres e na primeira fila também do julgamento mulheres mulheres ali zelando por esse bonito rapaz assassino boa família paulistana mas aí isso acende vários sinais para nós historiadoras que começam a nos interpelar como é que depois de uma ditadura como é que depois da chegada da pílula por o que que depois da entrada da mulher no mercado de trabalho da feminização de enormes setores do mundo do trabalho a começar pelas humanas nas universidades pelo legislativo pelo mundo financeiro as mulheres vão trabalhar em bancos vão trabalhar no mercado de capitais é uma abertura no mundo do trabalho sobretudo nas grandes capitais para a mulher que é uma coisa sem igual mas essas mulheres vão bater palma para o assassino é um negócio meio que a gente começa a se perguntar se esses papéis que duraram durante tanto tempo ainda estão colados à pele das mulheres brasileiras e o que mais me impactou sobretudo quando eu já não sei mais nem que livro que está isso eu acho que está em histórias íntimas eu não está no quarto volume do histórias da gente brasileira eu trabalhei muito para fazer esse livro com revistas como Manchete ou Cruzeiro veja que na época são obviamente termômetros do comportamento do brasileiro e o que mais me impactou foi uma enorme enquete que a revista Manchete faz com brasileiras de todo o país de norte ao sul a pergunta era simples o que você prefere andar com as suas próprias pernas ser uma mulher independente ganhar seu dinheiro fazer o que você quiser da sua vida ou ser objeto sexual de um homem mais de 80% respondeu ser objeto sexual de um homem então nós temos aí já no final do século XX todo esse aprendizado e toda essa tentativa de botar abaixo o patriarcado que ressurge quando a mulher sai do seu papel tradicional de mãe não era à toa que a grande atriz Tônia Carreiro dizia que homem brasileiro gosta mesmo de casar com a mãe resume bem a frase dela dos anos 70 que resume bem como estava pegajoso ainda esse papel mas eu olho com muita eu digo a vocês de forma muito positiva o que está acontecendo agora no século XXI não só porque a partir dos anos 80 toda uma preocupação política com as mulheres eu lembro do lobby do batom da constituinte de 88 tudo que foi conseguido por essas fantásticas mulheres que fizeram o lobby do batom eu lembro o presidente Sarney maranhense que teve um cuidado muito grande com as mulheres também não me lembro exatamente o que ele cria secretaria de ajuda mulher mas enfim é ele quem dá o primeiro passo nesse sentido as iniciativas vão se acumulando sobretudo que eu volto a dizer os anos 80 são os anos de uma barbárie de chuva de balas né me lembro de uma programação da Rede Globo uma série chamada Quem Ama Não Mata foi uma tentativa de refletir sobre o aumento desses assassinatos numa época em que se vocês olharem a música brasileira popular vocês vão encontrar todo mundo Ivan Lins Maria Betânia Simone vocês fizerem a história da música brasileira dessa época é uma música que canta a liberdade da mulher a mulher liberada a mulher que ama quem ela quer que dá pra quem ela quer do jeito que ela quer então esse descompasso o tempo todo né entre a liberação e ao mesmo tempo o aprisionamento da mulher nessa cápsula isso que os historiadores chamam de mentalidade que arremete sempre pra essa mãe do século XVIII XIX tá lá mãe da Tônia Carreiro muito bem dito então eu acho que agora nós estamos em 2020 quando nós pensamos os avanços do judiciário brasileiro pensando a família não mais como pai, mãe, filhos mas Estado pais e filhos dando inclusive eu acho que nós somos muito pioneiros no que diz respeito a toda a todo o aparato judiciário pra que casais homossexuais adotem crianças quer dizer o Brasil dá passos incríveis pra frente mas não consegue votar por exemplo alguma coisa que auxilia as mulheres pobres ou as mulheres estupradas abortarem com segurança então nós estamos sempre nesse movimento né de ir e vir mas eu diria que nós estamos um momento graças às redes sociais graças às ondas feministas graças à entrada da mulher no mercado de trabalho mas sobretudo graças à pílula anticoncepcional nós temos um momento realmente de outono do patriarcado porque hoje quando uma mulher chega em casa e ela diz pro marido que tá desempregado deixa que eu vou pagar as contas né esse patriarca já tá de quatro no chão há muito tempo então eu não sou socióloga eu acho que esse é um assunto pra sociologia eu acho também que há hoje uma preocupação muito grande com a virilidade do homem brasileiro milhares de clínicas de reprodução remédios os mais oriados que são apregoados para virilidade masculina na televisão qualquer horário que se liga à televisão então isso tudo demonstra que o patriarcado tá começando realmente a ruir né e eu lembro sempre aí a a doutora a doutora a de lembrar que eu falei sobre isso também lá em São Paulo que sistemas patriarcas e machistas são tão ruins para homens quanto para mulheres então quando nós temos uma sociedade na qual homem não chora bom cabrito não derra o homem tem que ser um vencedor malgrado ele mesmo ele tem que botar dinheiro em casa ele tem que ser o provedor ele tem que estar em forma é tanta coisa em cima deles que essa própria armadilha se volta contra eles eu acho que hoje há sobretudo entre jovens uma reflexão importante sobre não querer esses papéis né muitos jovens pais criando seus filhos levando seus filhos para escola fazendo supermercado mais e mais a gente vê os homens nessa função e eu vejo que nós estamos caminhando para mudanças que os sociólogos podem apurar com mais sensibilidade do que nós mas não tenho dúvida de que todas as tentativas e toda a violência que nós sofremos as mulheres brasileiras conseguiram demonstrar que elas tem brechas elas sabem matar elas sabem criar momentos de revanche elas sabem se vingar elas sabem se proteger é preciso estudar isso também nós hoje estamos por razões óbvias no mundo todo porque isso é geral a violência contra a mulher né quando a gente imagina que em países tão evoluídos quanto a Alemanha uma mulher tem que escolher entre ser mãe ou trabalhar porque se ela trabalhar e for mãe ela vai ser socialmente condenada vocês imaginam como isso é um problema global né mas eu acredito que nós estamos aí num momento de mudanças e que nós estamos muito atentas umas às outras isso é muito importante né no passado a diferença a divorciada a lésbica a adúltera a ninfômana era sempre enxovalhada era sempre criticada era sempre deixada de lado no caminho hoje eu acredito que há uma atenção maior das mulheres com elas mesmas e nós estamos realmente empenhadas em fazer um mundo melhor criando inclusive educando os nossos filhos homens né pra que eles não sejam exatamente aqueles homens que amanhã queiram casar com as suas mães como tão bem disse a Tônia Carrera bom já tô falando aqui mais de uma hora acho que podemos agora abrir para as conversas para o debate é um pano largo assim de tudo que pode ter nos acontecido e algumas aberturas para novas pesquisas obrigada obrigada pela escuta tomar um pouquinho de água você tá com o microfone ligado agora eu estou realmente emocionada porque é uma aula essa trajetória né da mulher na nossa sociedade foi realmente assim uma verdadeira aula eu tô aqui impressionada com tudo isso eu sei que tu és autora de muitas obras né eu tenho uma e já estou comprando mais mais porque nós precisamos entender tudo isso para poder saber como enfrentar essa violência doméstica e familiar contra as mulheres queridas professoras também né historiadoras Marise Tatiana vocês desejam fazer alguma pergunta querem fazer alguma intervenção eu ia perguntar exatamente sobre esse processo que está também acontecendo com os homens né porque nós estamos percebendo aqui na vivência com essa violência que hoje os homens também estão sofrendo essas mudanças muitos feminicídios aqui no Maranhão dados do departamento feminicídio já foram 45 feminicídios só este ano aqui no Maranhão alguns casos o homem pratica o feminicídio e depois o suicídio isso é muito triste triste demais então é uma transformação que envolve homens e mulheres eu estou muito impressionada com tudo isso que você me falou e muito assim agradecida por este momento por este por este debate por este diálogo Marise e Tatiana se vocês quiserem né fazer alguma intervenção alguma pergunta eu acho que a Mery ela é uma pessoa muito disponível é brilhante demais essa mulher é brilhante Tati as honras da casa nossa então eu também quero agradecer assim foi uma aula para todas nós muito importante esse percurso histórico né porque a Mery fez exatamente isso ela traçou um percurso histórico de como tem se dado não somente o processo de resistência das mulheres eu acho que isso é um ponto importantíssimo de destacar aqui porque a respeito de uma tentativa de um processo de submissão de inferiorização feminina a Mery tentou apresentar aqui para nós como é que você tem um constante movimento um processo constante de resistência ela tentou resgatar aqui toda a agência feminina como é que as mulheres a respeito de todo esse processo de opressão elas estão resistindo eu acho que isso é um elemento de suma importância para destacar aqui tem inúmeros pontos que a gente poderia chamar atenção mas eu vou eu quero pontuar só um elemento dentro de tudo aquilo que a Mery acabou nos possibilitando em termos de reflexão que é com relação ao corpo feminino como é que a gente percebe que ao longo de todos esses anos desses processos de mudanças históricas vivenciadas existe uma preocupação em torno de um controle do corpo feminino um corpo que em algum momento ele pode ser visto como um corpo público porque é um corpo sobre o qual se inscreve valores se institui padrões exige-se uma satisfação sexual isso é algo que marcou muito a história pensando um pouco da sexualidade feminina mas ao mesmo tempo é um corpo que tem sido visto como um corpo privado um corpo que tem dono que deveria ser controlado e dominado pelo seu companheiro enfim acho que esse é um ponto que nos ajuda a entender inclusive o momento atual de muitos desses casos de violência do feminicídio que cresce de forma profundamente espantosa no Brasil e também no Maranhão como a doutora Lúcia já colocou aqui e que também nos ajuda a entender muito dos dados que foram recentemente publicados pelo Atos da Violência 2020 que 30% das mulheres que são assassinadas elas são assassinadas dentro de casa então a casa esse lugar que historicamente foi visto como lugar da mulher um lugar em que você tem um certo controle uma proteção do marido ele não é um local seguro para nós então isso nos ajuda inclusive a refletir como é que esses padrões essa tentativa de nos induzir padrões lugares historicamente efetivados como de ser mãe de ser dona de casa de ser cuidada e protegida pelo marido ele não funciona ele não é ele não é de proteção ele não é benéfico para nós então acho que a Mary nos ajudou a refletir sobre vários aspectos inclusive entender como é que a gente tem um histórico controle do corpo feminino que em última instância induz legitima forma de violência não se acredite mais no poder mágico do corpo da mulher porque durante o período colonial não há são raros os processos de petiçaria em que o corpo da mulher não seja o veneno que vai matar o homem ou seja pelos públicos pelos da axila sangue menstrual eram largamente empregados em toda forma de feitiço para controlar os homens controlar os senhores controlar enfim o que seja então esse corpo era poderoso eu digo sempre que nós fomos perdendo o nosso poder comparado com o das nossas ancestrais porque nós outrora éramos tudo éramos a feiticeira a mãe a amante a médica dos filhos a formadora dos filhos a professora e fomos distribuindo esses papéis à medida que o mundo foi mudando e que nós começamos a querer sair dessa casa que não é mais ninho mas é uma verdadeira armadilha eu acho que falta Tati eu fico muito olhando assim os buracos esse livro mesmo que eu escrevi foi mais para eu acho que a autoestima da mulher brasileira sobretudo dessa mulher sofrida violentada batida humilhada ela ela não melhora se ela só se ver desta forma quer dizer a gente só falar disso só falar de violência e não falar de resistência e eu sinto que falta a voz dessas mulheres para elas narrarem para nós ouvirmos primeiro o que elas têm em comum eu digo isso porque se a gente pega os processos de divórcio que Marisa conhece melhor do que eu do século XVIII você vê todo tipo de mulher negra branca parda mulata escrava livre quando elas querem se separar das suas caras mentais eu até contei para você que tem negras tão ricas que quando o marido mete a mão nos seus bens a primeira coisa que elas fazem é correr para o juiz primeiro fazer uma declaração de bens do que elas têm segundo se livrarem do marido é interessante porque elas usam sempre os mesmos argumentos o argumento é a violência do marido o argumento é que elas cumprem o seu papel de esposa mas eles não cumprem o papel de marido então essa aí que eu vejo digamos que há algumas coisas que nós temos que investigar se nós formos somar tudo que dizem essas mulheres que a doutora Luciana recebe onde é que estão os pontos comuns e onde é que estão os pontos divergentes em que momento podemos imaginar que a mulher sendo dona do seu corpo e sendo ser pensante ela vai de alguma maneira trabalhar mesmo dentro dessa violência a sua personalidade o seu eu tem uma parte da mulher que sofre ali essa parte nós não estamos ouvindo eu não sei se eu estou olhando um pouco os sociólogos mas eu não tenho visto muita coisa sobre isso que possa nos servir para nós historiadores eu acho que falamos muito da mulher que sofre falamos muito da mulher violentada mas não estamos analisando essas narrativas para ver qual é a flacidez dessas narrativas da consistência dessas narrativas e temos também que começar a ouvir os homens esse é um grande ponto também que eu acho de fundamental importância será que a virilidade está tão ameaçada que eles reagem pela violência ou será que é o medo de perder o animal de companhia que eles têm em casa tem muita mulher que é animal de companhia nas classes altas a violência que é exercida contra a mulher de classe alta que ela fica muda e não conta apanha chega com o olho rosto no hospital diz que caiu na escada que fez operação clássica isso é porque ele não quer perder o animal de companhia aquela mulher que é representação então eu acho que nós temos que ver nós temos que começar a conhecer melhor quem é o nosso inimigo que eu nem vejo como inimigo porque eu acho que o homem brasileiro ele é o nosso pai ele é o nosso filho ele é o nosso companheiro ele é o nosso irmão então eu acho que colocá-lo como fazem as americanas quando trabalham com a questão do gênero como outro terrível assassino perigoso horroroso eu não conseguiria fazer isso eu te confesso que eu não sou partidária dessa abordagem eu sou partidária da gente sentar ouvir conhecer eu acho que falta escuta o homem ele é sempre o ruim ele é sempre o agressor ele é sempre a doutora acabou de mencionar esse casal em que ambos se matam ele mata e depois se mata quer dizer o nível de depressão em que esse homem se encontrava para se suicidar é alguma coisa que merece alguma investigação ele é um assassino que merece alguma análise não digo complacência nem desculpa mas é nada eu acho que está faltando ouvir os homens nós fizemos um livro história dos homens no Brasil mas longe de dar respostas como eu gostaria de tê-las e eu acho que está na hora da gente para entender o que está acontecendo com a mulher começar a ouvir o homem eu acho que isso aí está muito sabe está muito nesse binômio de certo e errado homens e mulheres vítimas e agressores vamos conhecer melhor as agredidas e os agressores eu acho que está faltando um pouquinho disso posso terminar verdade não você está certíssima inclusive a lei a lei Maria da Penha foi recentemente alterada no campo na parte das medidas protetivas exatamente para incluir como medida protetiva de urgência o tratamento a reeducação e recuperação do homem agressor atendimento psicossocial então aqui mesmo em São Luís já existe há muito tempo grupo reflexivo para homens e agora também nós já temos pelo Ministério Público o primeiro foi pelo Tribunal de Justiça e agora já tem pelo Ministério Público fazendo esse trabalho de desconstruir exatamente com os homens essa questão toda do machismo a ser de dentro para fora a senhora me pergunta o judiciário é tão machista que ele sempre parte do princípio de que a mulher é vítima eu vou dizer a senhora como que eu sei isso eu ajudei muitos pais que não conseguiam que a guarda dos seus filhos eu ajudei esses homens a elaborar cartas porque o judiciário partia do princípio de que o homem é mau pai e que a mulher é boa mãe só que tinham mães que eram terríveis que não deixavam os filhos verem os pais que jogavam os filhos contra os pais então eu acho que o nosso machismo está tão arraigado que a gente tende a achar que está tudo errado com o homem e eu acho que a gente tem que mudou agora eu sei que agora a guarda compartilhada mudou isso mas isso é muito recente eu há quatro anos atrás estava fazendo para uma organização governamental de Salvador um documento ajudando esses homens a pedirem a justiça o direito tem pai que fica dez anos sem ver o filho porque a mãe não quer e porque o juiz acha que a mãe tem razão porque ela é mãe e porque ele teve uma mãe que cuidou bem dele ele acha que aquela mãe vai cuidar bem daquele filho que não consegue ver o pai cuidasse bem e deixaria ver o pai então eu acho que isso tudo nos mostra que nós estamos tão ainda eu diria míupes para determinadas realidades que a investigação é a melhor maneira de a gente elucidar essas questões concordo também as ciências né é muito é muito interessante essa aula ela só nos reaviva e aprofunda tanta coisa né nossa minha cabeça aqui deu um giro mas é muito interessante Mary quando você coloca isso precisamos sim trazer os homens para essa convença para esse debate enfim e isso não é um fluido cotidiano não é uma hora marcada para isso eu a minha cadeira no departamento de história é América Portuguesa então eu pego esse momento embrionário não é da chegada dos europeus e como é que essa montagem toda vai se fazer e eu falo para eles olha dois são os pilares que nós vamos ter aqui para as nossas discussões todas que é como que esse pensamento ele é montado no sentido de de lugares femininos e lugares masculinos para que vocês pensem também porque muitas vezes nós vamos com bandeiras para as praças mas estamos reproduzindo aquilo que muitas vezes nós estamos criticando então essa consciência do meu lugar na sociedade e o que eu estou fazendo eu acho que ele é fundamental puxando um pouco a sardinha para a nossa brasa eu vejo que sim né e é como a doutora Lúcia Hilloy nos chama para essa conversa hoje entender a nossa história entender a nossa trajetória é fundamental é fundamental a gente entender que há sim lugares dispostos né mas é importante a gente também entender que há esse enfrentamento sempre que ele foi possível tá aí a segunda vara para mostrar para a gente estão aí todas as manifestações de mulheres né contrárias às mais variadas formas de violência que se sofre e eu tenho uma questão sabe né que eu fico pensando é eu venho de uma tradição católica mas eu sou de uma religião de matriz africana e eu fico pensando como que o peso judaico-cristão ele também é muito importante da gente pensar nesse sentido de lugares de mulheres porque quando a gente olha né a tradição das mulheres ou de grande parte das nações que vieram para cá e as mulheres que vieram para cá essa tradição desse matriacado valente aguerrido impetuoso onde a mulher ela tem a chefia onde a mulher ela tem essa liderança e não é uma liderança que subalterniza outro mas é uma liderança dialogal então eu fico pensando como que também a nossa história ela é muito cruel no sentido de tudo que envolve as nossas heranças que são de tradição africana no sentido inclusive de demonizações não é a própria religião a própria mulher e na esfera política doméstica que é essa mulher que é o matriarcado e daí finalizando a minha consideração que é também por onde também eu aprendi muito nos seus livros que são as tais redes de solidariedade as redes de solidariedade para mim elas são uma grande chave para esse enfrentamento para essa ação coletiva sobre tudo aquilo que nos oprime seja no passado seja na contemporaneidade e nesse sentido eu gostaria de finalizar a minha fala te agradecendo agradecendo a Lúcia e dizer que exatamente por tudo isso que foi colocado pela abordagem da Tati hoje é um dia realmente de comemoração a comemoração da valentia a comemoração da confiança a comemoração do brilho sabemos que existe uma vara especial como a segunda vara de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher que atua com essas medidas protetivas nos dá uma não é só uma sensação de amparo mas é verdadeiramente um amparo de um amparo diluído que a gente vê ao longo da história mas que aqui a gente vê com o endereço certo com pessoas certas onde a gente sabe em que porta eu vou bater seja pelo agressor e eu sempre digo o feminicídio ele não é só o tiro ele não é só a facada o feminicídio é aquele feminicídio que mata lentamente dia por dia seja dentro de casa seja no ambiente de trabalho seja na rua então quando nós nos sentimos fortalecidas quando a gente percebe que nós não estamos sós seja pelas que nos antecederam e seja por exemplo como as suas aulas os seus livros seja como a ação da doutora Lúcia Rilo seja como as aulas da Tatiana nós sabemos que as ações coletivas elas são importantíssimas nesse enfrentamento de um concreto cotidiano então eu só posso agradecer Mary a você por tudo que você me deu sem saber e também para a doutora Lúcia por este momento e também de compartilhar com a Tati no nosso cotidiano de luz pois então posso agradecer de estar aí pessoas tão maravilhosas e torcer para que a gente continue caminhando para frente com coragem olhando o copo mais cheio eu acho que é importante também ter esperança e você disse tudo Marisa eu acho que esse mundo está muito individualista as pessoas estão olhando muito para o próprio umbigo nós temos que pensar agendas coletivas e esse isso é uma coisa que eu cobro das feministas estão tão separadas cada uma no seu grupinho no seu clubinho vamos ter uma agenda coletiva de educação para o Brasil vamos apostar na educação vamos fazer força para tudo que diga respeito à educação é dessa forma que nós vamos conversar qualquer forma de preconceito e vamos ser indivíduos melhores do que somos olha muito obrigada manda um beijo carinhoso para todas doutora Lucelena foi ótimo revela maravilha muito obrigada mesmo conhecê-la obrigada muito obrigada um abraço bem grande muito obrigada a todos que participaram muito obrigada muito 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 tchau pessoal boa noite obrigada boa noite boa noite